Olá bonitas e bonitas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Maria Angélica do canal Coelhão Guloso. Hoje eu vim aqui ensinar vocês uma receita maravilhosa de um bolo de cenoura com a calda de chocolate. Esse bolo que eu vou ensinar vocês hoje me lembra a minha infância, minha mãe fazia muito, ainda mais hoje como está o Rio de Janeiro, um friozinho, chovendo, então isso aí está ótimo para comer um pedacinho desse bolo maravilhoso. Mas antes dessa receita maravilhosa, vocês se inscrevam, ative o sininho, compartilha, pois isso vai nos ajudar bastante. Deixa o like, né? Deixa o like e comenta bastante. Bonitas e bonitas, agora vamos aos ingredientes, tá? Aqui eu tenho duas cenouras médias picadas, tá? Uma xícara e meia, essa xícara é de 240, tá? De farinha, sem fermento. Farinha de trigo, né? Meia xícara de óleo, três ovos, uma xícara de 240, tá? De açúcar e uma colher de sopa de fermento, tá? Isso aqui é medida, a tampa, essa tampa do fermento equivale uma colher de sopa de fermento, tá? Já coloca na tampinha, né? Já coloca. Que a gente já está acostumado aqui, né? Mas você que pode usar a colher também. Pode usar. Bonitas e bonitos, agora vamos à massa, tá? Primeiramente vamos começar com a cenoura. Coloca a cenoura. Cenourinha. Isso. Lembrando, duas cenouras médias, né? Duas cenouras médias. Vou colocar meia xícara de óleo. Olhozinho. Os ovos, que são três. E uma xícara de açúcar, 240. E aí, parte só isso? Sem a farinha, por enquanto, né? Sem a farinha. A farinha depois. Vou bater até dissolver toda essa cenoura. Bonita, já bati bem, tá? No liquidificado da cenoura, tá? Tá bem batidinho. Pelo menos uns três minutinhos, né? Uns três minutinhos. Agora eu vou colocar aqui, ó, na vasilhinha. Despejar aí, né? Despejar. Despejar bem. Lembrando que a farinha vai separadamente, né? Vai colocar agora, no caso. Vou colocar. Vou dar uma peneirada na farinha, porque é muito importante peneirar essa farinha, tá? Tem que peneirar, né? Senão fica aquela, fica folha, não fica legal, né? Não. Fica farinha grossa, ó. Tem que peneirar assim, ó. Bem peneiradinho. Bem fininha, né? Bem fininha. O bolo fica bem fofinho, tá? Vai peneirando devagarzinho. Peneirando, vai dando uma misturadinha. E vai misturando na mão mesmo, né? Porque fica melhor assim, né? Ó, assim, ó, sempre de baixo pra cima, tá? Maravilhoso, né? Ainda mais nesse tempo de chuva, né? Filhozinho, né? Cafézinho, né? Tomar um cafézinho com esse bolo, nossa, fica maravilhoso. Diz aí, pessoal, você prefere o cafézinho ou o refrigerante com bolo de cenoura? Diz aí que é o que a gente quer saber, né? É, eu já vou falar logo. Eu prefiro com o cafézinho. Cafézinho, né? Eu só vou colocar aqui, ó. Ó, uma colher de sopa cheia, tá? Colherzinho de sopa de fermento, né? E agora vai misturando. Bonitas e bonitas, esse tabuleiro aqui tem 14 por 10. Tem que untar bastante. Eu passei manteiga. Bastante farinha e baixa de manteiga, né? Bastante farinha de trigo. Se vocês quiserem um bolo maior, você vai ter que aumentar a receita. Vocês vão ter que aumentar a receita. O tabuleiro tem que ser maior também. Dobrar a receita, no caso, né? É só dobrar, né? Ó, vou colocar aqui a massinha, ó. Aquela raspinha que sobra aí, né? Quem quiser comer, fica à vontade, né? Gente, esse bolo fica muito bom, muito bom mesmo. Tá? Faça pra vender, que vocês vão vender bastante. Isso aí, pessoal. Eu vendia muito esse bolo, vendia muito mesmo. Pedaços, né? Com a caldinha de chocolate, né? Isso. E aproveita e comenta aí, né? Se você gosta com calda ou sem calda. Como vocês preferem esse bolo? Ó, dá uma batidinha, vai fazendo assim, olha. Vai ficar uniforme, né? Uniforme, vai dando uma batidinha. O forno é 180, tá? Pra aquecer primeiro, né? Primeiro pra aquecer, saímos de 10 a 15 minutinhos. O nosso já tá aquecendo. Tá pré-aquecido. Então, a 180 graus, a 45 a 50 minutos. Coloca um palitinho, aí vocês vão ver. Se não é que se sair o palitinho limpo, o bolo tá ótimo. Já tá pronto. Se sair sujo, deixa mais um pouquinho, né? Deixa mais um pouquinho. E não fica abrindo o forno, né? Não, não pode. Toda hora. Espera mais ou menos 40 pra você dar uma olhada. Ó, colocou no forno, tá, pessoal? 45 minutos, tá? Depende do seu forno aí também. Nosso aqui elétrico, tá? A gente vai deixar 45. Pessoal, já tirei o bolo do forno, tá? Ele ficou fofinho, ó. Aqui sem querer eu fui fazer assim. Uma barradinha, né? Uma barradinha, ainda fumou. Olha a cor desse bolinho, gente. Fofinho, ó. Olha que maravilha. E agora o quê? Agora nós vamos pra calda, tá? Caldinha de chocolate, né? Deixa ele dar uma esfriada, né? É, tem que deixar. Vamos lá. Ó, eu vou colocar agora a manteiga ou então a margarina. Aqui tem duas colheres de sopa, tá? Manteiguinha, né? Manteiga ou margarina. O que vocês quiserem colocar, tá? Vou colocar o açúcar. Tem uma xícarazinha de açúcar, né? Uma xícara de açúcar. Aquela caldazinha açucarada, né? Ela vai ficar açucarada. Ela vai mexendo pra dissolver um pouco esse açúcar na manteiga. Maravilha, hein? Isso aí vai ficar uma belezura, né? Agora é a tardezinha. A tarde, comendo esse bolo aqui. Vai durar nada, né? Não vai durar nada. Gente, eu peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Ativar o sininho. Comenta bastante, né? Comentar, porque isso aí vai ajudar bastante. Ajuda a gente a crescer e trazer mais receitas pra você. Porque a maioria das pessoas vêem os vídeos e não se inscreve. É, não se esquecem de se inscreverem, né? Então vai ajudar. Vai nos ajudar bastante mesmo. Colocando aqui, ó, 5 colheres de sopa de leite, tá? Creme de leite, no caso, né? Que a gente tava sem leite, pessoal. Eu coloquei o creme de leite, mas... Não tem problema nenhum. Não tem problema, mas se vocês tiverem o leite, vocês colocam 5 colheres de sopa, tá? Aqui vai dissolvendo tudo. Fazer aquela calda maravilhosa, né? Fazer aquela calda bem cremosinha, ó. O barulhinho, pessoal, que tá tocando o nosso delivery aqui, não teve como parar aqui. Que a gente tá trabalhando e gravando ao mesmo tempo. Fazendo as nossas quentinhas e gravando. Muitas e bonitos, esse chocolate que eu coloquei aqui, ele é 100%, tá? Meio amargo. Você usa o que você tiver, né? Se quiser usar Nescau, né? Querendo colocar o Nescau, o que vocês tiverem. Espera, esse aqui é o chocolate que eu tenho aqui. Eu coloquei, coloquei também mais um pouco do creme de leite, tá? Pra render mais essa calda, ó. Olha só, tá ficando brilhosa, ó. Mais ou menos umas 6 colheres, então, de creme de leite, né? Mais 7 colheres, tá? Bonitas, a calda já está pronta. Vou colocar aqui em cima do bolo. Vai espalhando legal, né? Completando todo o bolo, pessoal. Olha que maravilha. Olha essa calda como ficou bonita. Vai espalhando bem pra pegar todo o bolo. Pessoal, ó, espalhando toda a calda, tá? Completando o bolo. Olha como é que está ficando bonito, ó. Deu certinho. Pessoal, se você for fazer pra vender, é só você dobrar essa receita que ele fica maior, tá? E dá pra você cortar em pedaços. A quantia que eu fiz da receita é pra esse tabuleiro aqui, tá? Que eu passei pra vocês. 14 por 10, né? 14 por 10. Vai ficar um bolo maravilhoso pra tomar um cafezinho à tarde, tá? Tá bonito isso. Tá cheiroso demais. Tá cheiroso. Agora tem que deixar esfriar aqui, tá? Pra depois a gente cortar. Cortei. Olha que fatia bonita, olha. Olha esse pedação, né? Estamos passando um cafezinho ali, ó. Passando um cafezinho agora. Tomar um cafezinho. Olha aí, gente, olha no detalhe. Olha esse bolinho. Olha essa calda. Olha aqui. Olha que maravilhoso. Olha aqui. Coisa linda, hein? Isso é bonitinho de cenoura, né? Calda de chocolate. Aí eu pergunto a vocês, vocês preferem com calda ou sem calda? Aqui com calda, com certeza. Bonitas e bonitas. Olha como ficou esse bolo, olha, ó. Olha que maravilha, né? Fofinho, olha a calda. E esse cafezinho aí? Ah, agora é a hora boa, né? Vou comer o bolo e depois vou tomar o meu cafezinho. Hum, café fresquinho, né? O bolo, então. Hum, olha isso, gente. Olha essa caldinha. Olha esse bolo como ficou bonito. Gente, faça na sua casa. Isso aí é super fácil. Olha essa fatia aqui bonita. Isso aqui dá pra você vender tranquilo a 5 reais essa fatia aqui, tá? Tranquilamente. Olha isso. No detalhe, né? Mais um pedacinho, né? Ó, ó, ó. Ó, água na boca, hein? Que beleza, né? Essa calda ficou divina, gente. Ó, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo, tá? Divide aí, aumenta a sua massa. Faz pra vender. Isso aqui de porta em porta. Você vender na frente de uma escola, algum lugar. Hum, sucesso total. Mais uma da série. De mil a mil e quinhentos reais, pessoal. Mais uma. Essa aqui é o doce, tá? Olha que belezura. Tem outros vídeos aí da nossa tortinha também. Tanto a doce quanto a salgada, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até uma próxima aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.